Fala galera, como vocês estão? Tão suave Cara, o seguinte, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de vlog Hoje é segunda-feira E ontem, ontem, domingo, eu fiz uma enquete lá no... No... No meu Instagram, se você não me segue, tá aqui, ó Meu Instagram, segue lá Eu fiz lá as perguntinhas lá pra vocês E vocês pediram pra eu fazer vlog Então, então eu vou fazer um vlog hoje, mano Hoje eu estou de home office, como vocês estão ligados aí Por conta de tudo que está acontecendo aí nesse mundão muito louco É, é padrão Vocês já viram no outro vídeo que eu mostrei pra vocês Estou mexendo lá no meu trampo Essa tela aqui eu mexo no meu trampo lá Que eu tirei em si, as coisas lá e tal E aqui eu estava editando hoje Hoje é segunda-feira Esse vídeo que eu estou editando vai sair na quarta Aí eu estou editando ele É uma suposta senzala Parece muito com uma senzala E na hora que eu estava editando Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tem um porão aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó O bagulho, tipo, é embaixo da casa, assim e tal Beleza Aí, eu só percebi na hora da edição Olha aqui, ó Tem uma hora, tem vários pilares, tá ligado? Tipo, ó, tem um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui Tem umas cruzes, ó Desenhada Na hora que o Cadu estava gravando A gente não percebeu nada, mano Mas agora a gente não percebeu Eu vou tirar uma foto aqui Vou tirar uma foto aqui E mostrar pro Cadu, mano Bom, mas o que acontece? O Cadu, como vocês sabem, ele está de mudança Ele está se mudando E ele precisa de ajuda pra não desmontar Acho que é pra levar os móveis na casa nova dele E eu vou lá dar uma força pra ele Estou no horário de almoço Estou em home office no horário de almoço Se passar no horário de almoço também Dane-se Ai, se o meu chave vai ver se esse vídeo vai me demitir, mano Por igual, Cadu, eu precisaria Eu não sei se vai dar tempo Mas pra quem é antigo aí no canal, tá ligado? Eu tenho uma bikelete Ela está aqui, ó, parada Porque o pneu dela está furado Ih, eu preciso levar essa bike pra arrumar E só que, tipo, eu só estou com a moto Meu carro está com problema, vocês estão ligados? Logo, logo vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês Daria de uma força pro Cadu Pra, tipo assim, ele ir na garupa e segurando o pneu Pra arrumar Porque eu tenho que voltar aí de bike pro tampo, mano Porque, tá ligado? Vamos lá dar aquela força pro Cadu Tá dormindo? Dá um oi pro pessoal, tá? Dá um oi pro pessoal, tá? É, o pessoal tá com saudade Olha que denguinho Dá um oi pro pessoal, tá? Vamos que, vamos que o bagalho Olha lá, tô Mostração Oi, porquinho Saudade de mim, porquinho Olha que porquinho, porquinho gostoso Nossa, o Cadu vai querer levar isso aqui, mano É isso aqui mesmo, Cadu? Quer levar? Quer levar esse guarda-roupa, mano? Eu acho Vou lá pra outra casa Mano Qual é a chance disso dar certo? Oi, gatinho Oi, gatinho Oi, gatinho Esse guarda-roupa mesmo que vai levar É, já levei mais peças já, né? Mano, o tamanho disso, Cadu Você quer levar num palho 1.0 Sem direção hidráulica? Ah, a bolsinha do hype do Cadu aqui, ó É Você nem levou mais, né, mano? Tá? Você nem levou mais, né? Agora como tem a blusa aqui, tem o bolso pra dentro, por dentro, então Ai, caramba É, vamos nessa, né, cara? Vamos nessa Aqui, ó A bolsinha do hype, ó A bolsinha do hype do Cadu, ó A bolsinha do hype, ó Não, não, não Se liga como que tá o palhozinho Tá vendo, velho A gente vai passar ali pela terra Uns buracos Vai vir peça de guarda-roupa caindo pra tudo quanto é lado, velho Nossa, mano Olha aí Cadu falou que tem uma corda, mano Tenho certeza que ele vai tirar uma linha nylon Que pesca Vai amar esse bagulho aqui, velho E tem dentro ainda também, ó Essa aqui dentro ainda, ó Ainda vai que o porta mais aberto, certeza Gente Ali um guerreiro, hein Faz aquele nó de caminhoneiro, mano Tá ligado? Eu não consigo, mano Eu também não, mano É carioca que fala É carioca? Diga da caminhoneira Ou é o Cadu que tá amarrando isso aqui A chance disso aqui soltar no caminho é muito grande Tipo, muito Tipo, um bastante, assim, ó Olha Mano, as ideias desse Cadu, velho Ele vai amarrar com o cadarço A placa Pro porta-mala não subir, mano Ah, Cadu, você tá me tirando, velho Mano, vai arrancar essa placa, você tá ligado, né? Nossa, Cadu do céu Ai, ai, cara de idiotice Pessoal, na moral Carreto Quem quiser fazer Carreto Chama aqui nesse Whats aqui, ó Carreto Serviço profissional, mano Isso aqui com certeza vai cair no caminho Aqui, ó A gente amarra com o cadarço Pro porta-mala Fica naquele naipe Cadu, eu vou levar no escapamento, mano Tô levando o espelho aqui no colo Ih, mano, vamos que vamos Cadu tá amarrando ali o cadarço No escapamento Esse Cadu é demais, ó Meu Deus Conseguiu, Cadu? Não Falei, velho Vai, amarrar o escapamento Cadu, vai assim mesmo, mano Danada Ai, meu Deus Não tem nem como abaixar o vidro Porra, mano Não dá pra abaixar o vidro Não tem bagulho pra abaixar Nossa Senhora Tá calor Cadu do céu Já vai morrer frito aqui dentro desse carro, mano Vai bem suave, mano Bem suave na manhã Nossa, essa subidinha aqui vai cair Subidinha bem aqui, ó Bem aqui assim, ó Jesus 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 Cadu do céu, bateu o carro Cadu do céu Vai bater o carro, Cadu Nossa Senhora O que você tá fazendo, Cadu? Ué, eu tô suando também Vai atropelar a tia aqui, Cadu, ó Nossa, do nada Brota um pessoal na rua, velho Olha esse barulho que tá fazendo, mano Mano Jesus Cristo Se isso aqui mexer um centímetro Cai o resto, mano Pra trás Ai, eu amarri bem, mano Amarri Amarro bem Amarro bem Eu tive que refazer o nó Que ele fez ali, mano Ó o pessoal Ó o pessoal que tem aqui na rua Fica vendo, ó Vou dar um zoom ali, ó Ó o pessoalzinho que tem na rua Ó lá Esse pessoal é demais Queria morar aqui, velho Eu ia acordar de manhã Dando risada pra caramba, velho Relaxa, tio, cara, nada Eu acho que ando balançando, né Ai, meu Deus do céu Caramba, Cadu Minha bandite, mano Beleza, você deixa bem no portão E aí? Aí, pessoal Se você quiser roubar a casa do Cadu É só tirar esse Esse ferro aí que eu no portão, ó Pitbull Tô vendo aquele cachorro aqui, ó Bora, bora Traz do Palheira Vem Cadu, vem Cadu Vem Cadu Pode pá, pode pá, Cadu Pode pá Acelera Acelera Primeirinha Primeirinha Pei, pei, pei Vai Cadu, vai Cadu Vai Cadu Acelera de uma vez Cadu, vai, vai, vai Vai Cadu Que vai tirando o bagulho Não desconegou, mano Meu Deus, obrigado E aí, como puxa aqui? Eu não alcanço, mano Eu não alcanço, mano Puxa aí, mano Ah, agora foi, viado Ô, tá bonitinho, hein, mano Tá, mano Olha Tá pintadinho, pá Deixa eu colocar a mão É Tá aqui as coisas Eu achei que era um bolo aqui Nossa Tá, ó, é verdade Era roxa Tá bonitinho Olha aqui o quarto da mãe dele Olha Tá da hora, hein, Caduzeira O bagulho tá ficando um naipe Olha, outra cara, hein, mano Dá outra cara agora, hein Bonito Bonito É Guarda-roupa Guarda-roupa Mano, quando passou o bagulho falou É que chama Kaskolak, né Pra brilhar o chão Mandou outra cara É, então Ficou uma brilhantinha o bagulho, ó Aí você vai colocar aqui o PC pra cá, né É, o PC aqui E o guarda-roupa aqui, ó Guarda-roupa aqui Aqui não cabe o guarda-roupa? Não cabe, não Ah, vai ficar da hora Tenta de jeito, mano Banheirinho pra... É, banheiro trocou aqui o bagulho, né Tá da hora, mano Na moral Olha, o chão ficou mó brilhoso, mano Tá da hora, né Top Bom, vamos descarregar o palhuzera Olha, o Cadu já tinha trago umas coisas aqui, ó Bom, vamos descarregar o palhuzera Sai daqui, mano Bom, meu Deus, é o seguinte, ó A gente trouxe aqui os bagulho, ó O sucesso do armário aí, o Cadu vai montar Eu já vou ter que vazar Porque o pessoal também chama lá no... No WhatsApp e no chat E eu não estou em casa Mas, deixa eu falar um bagulho pra você Hoje de manhã eu tava editando o vídeo daquela senzala, tá ligado? Da senzalinha que a gente foi? Sabe quando a gente tava na parte de baixo? Reparou alguma coisa nos pilar? Não Mano, tava editando o bagulho, o bagulho no pilar E assim, tipo, pode ser nada, mas também é meio estranho Tive foto como só pra você, mano Tá ligado os pilar, né, daquela parte de baixo? Ah, ele tinha os trocavar Isso, isso, ó, se liga Isso não foi só uma, uma só Eu ouvi outras também Ó, se liga Mentira, mano É verdade, mano É da coisa aqui, ó Umas cruz, mano Nossa É umas cruz desenhada, tô falando sério Tem uns pilar lá que eu vi, tipo, não, a gente não viu nada É, então Eu tava editando, eu falei, mano, que isso aqui? Aí eu dei um zoom, eu falei, mano, é uma cruz mesmo Nossa senhora, tá maluco, mano Ah, e outra coisa, outra coisa pra aproveitar Hoje é segunda, né Ontem eu lancei o vídeo de um hospital Um hospital abandonado que foi eu, Cadu e Joãozinho Esse hospital abandonado, eu nasci lá Minha mãe mandou mensagem pra mim ontem, olha o que ela falou Minha mãe mandou, mano, ela viu o vídeo, né Ela mandou um ontem assim pra mim, ó Boa noite, Luan Você sabia que você nasceu nesse hospital? Esse hospital, ele atendia metade era particular e outra atendia pelo SUS E não tinha convênio Aí eu fiz pré-natal lá de você e tive você pelo SUS E não tinha convênio, mas fomos bem atendidos Mano, eu nasci lá, eu nem sabia, mano Quando eu era criança, eu tava no pré, acho que no pré Aí tipo, tem duas gangorras, né Gangorra é meio só, uma ideia Certo Uma do outro lado da outra, do lado da minha tava vazio Aí a hora que eu subi, eu fiquei levar pra outra, né Então o que aconteceu, eu tomei com tudo Boçal Bati a cabeça, né Aí tem uma cirurgia, não sei se vai dar pra ver a cicatriz Mas acho que eles... Não lembro nem que coisa que é, mano É, uma cicatriz, né Aí eu fui lá nesse hospital também, mano Caramba, mano, mó bizarro, né Não, aí eu fui, caramba, eu nem sabia, mano Nunca soube onde eu nasci Eu não sabia quando eu nasci em Jundiaí e tal Morei, cresci Mas aquele hospital específico que eu entrei E ele tá abandonado hoje É bizarro, mano É muito louco Mas enfim, eu vou vazar aqui O Caduzeira vai montar o bagulho Não vai dar pra me ajudar ele Mas já deu uma grande força E sobre a Zenzaba Vocês vão assistir o vídeo Na verdade já assistiram esse vídeo aqui Que vocês estão assistindo agora É um outro momento Mas já assistiram o vídeo da Zenzaba Deixa o like, não, lá que a gente mora desde dia Quem sabe, sei lá Pode ir pra, Caduzeira É nóis Pô, você vai ter que levar eu lá na sua casa Galera, é o seguinte, ó Minha moto, minha moto tá lá na outra casa do Cadu Aí ele falou assim Não, vamos de moto De moto Vamos de moto que eu te levo lá pra você buscar sua moto Mano, a gente vai dar caburgo, mano, velho Dois marmanjos pesados E uma... Nossa, Cadu Ah, mano, pode respeitar o bagulho Eita p*** O bagulho já rebaixou, meu parceiro Acelera, Cadu Cadu, Cadu, Cadu Cadu não vai cair não, mano Vai cair não, Cadu Cai não, mano Acelera, acelera Cadu vai cair, vai cair, Cadu vai cair, meu Deus Cadu, para com isso, mano Ah, meu filho, meu filho não Respeita, cara Vai cair Meu piloto, ele fruga, mano Fechou, viado? É nóis Oi, neném, cheguei Cheguei, neném, cheguei Dorminhoco Bom, galera, é o seguinte Acabei de chegar em casa Do... Saí da casa do Cadu Cheguei aqui agora Agora são exatamente Duas e dez da tarde Mano, não deu... Não teve como pra arrumar Pra arrumar a bikelete aqui Agora o que eu vou ter que fazer Tem que comer um bagulho rapidão Que eu não comi ainda Atender os chamados lá No PC Continuar editando o vídeo E daqui a pouco Eu vou fazer um atendimento Particular Então assim que eu For sair pra fazer o atendimento Eu volto com vocês Aí eu explico um pouquinho Sobre o que se trata isso Pode ir pra... Deixa eu fazer minhas coisas aqui Que o bagulho vai ser corrido É nóis Que desgraça Já são quatro e vinte da tarde E o que acontece agora? Às cinco horas da... Às cinco horas Daqui a pouquinho eu tenho... Eu tenho agendado com... Com uma cliente Pra fazer um atendimento técnico Com certeza eu vou chegar atrasado Porque já era pra mim ter saído já Esses atendimentos que eu faço É basicamente o seguinte Tipo assim Deu problema no computador Impressora Tudo em relação à informática Internet e tal Aí eu tenho alguns clientes Que me ligam e vão assim Ah! É porque eles não me conhecem como Lolo Se eles saberem que eu tenho um canal Um canal Eu teria mais cliente, né? Inclusive eu já perdi alguns Por causa disso Me liga e eu falo assim Olá! É... Tá pegando fogo na minha máquina? Como você vem aqui Com extintor E arrumar? É isso, basicamente isso Então eu vou partir lá rapidão Naquele pique, tá ligado? Se eu consigo filmar pelo menos Lá na casa dela Os cachorrinhos que ela tem Mano, vocês vão se apaixonar Pelos cachorrinhos, mano Vamos partir? Vou passar meu cafezinho Na Bubble Bee E bora! Eu coloquei a minha mascarazinha Não preciso, né? Tô em casa por enquanto Álcool e gel Marotinho Arrumar minhas coisas rapidão E eu vou partir Essa mascarazinha foi a minha mãe que fez Mas o foda, sabe o que que é? Se liga A minha orelha Fica pra frente, tá ligado? Porque ela é muito apertada Aqui o elástico, ó Então a minha orelha Fica pra frente Parece um oitêzinho, ó Aqui tá normal Você colocou, ó Ó Puxa pra frente Ela tá muito estranha, mano Tô parecendo um Dumbo, mano Bom, acabei de chegar aqui, mano Deixar a motoca aqui Espero eu que ela não quebre longe de mim Fica aí, filha Fica aí Chegando aqui na casa da cliente Ela tá com... Ela disse que tá com problema na impressora, né? Vamos lá tentar resolver essa parada Mas com certeza vai ter algum outro B.O.zinho Que eu vou tá resolvendo Aí lá dentro da casa Provavelmente eu vou tá filmando com o celular Porque eu não vou tirar a câmera, né? Pra gravar Que eu quero mostrar pra vocês Os cachorrinhos que ela tem Que é muito fofo E daqui a pouco eu volto Opa Oi Mano, eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Esses AP O AP dela aqui, mano Não tem iluminação na escada, velho Não tem iluminação Mas fica o bagulho mal abriu, mano Exploration Exploring, exploring O bagulho não tem iluminação nenhuma, velho Pelo amor de Deus, mano Vou reclamar pro síndico Na moral Isso aqui é 100, será? Tem luz sim, velho Duas horas depois Bom, galera É o seguinte Eu acabei de atender a cliente lá Deu tudo certo, mano Mano, não deu pra filmar muito os cachorrinhos, mano Até uns takezinhos que eu fiz, mano Um tava meio que... Lá na barulha do meio do outro É mó estranho Mas enfim, deu tudo certo lá Arrumei a impressora da cliente Tá tudo certo Tô aqui no mercado Comprar uma mistura pra mim Porque tá sem mistura em casa O que eu vou comprar? Não sei o que eu compro, mano Tem o pessoal que... Quando eu fiz um outro vídeo Comprando mistura no mercado Vocês perguntam o que era mistura Mistura é carne, mano Mistura é tipo carne É tipo assim... É algo que vai além do arroz, feijão, macarrão Entendeu? Tipo, se fosse a mistura Não sei explicar direito É carne, sei lá Não sei explicar Peguei aqui a minha mistura Que é carne Vou ali pegar só um refrizinho Zero Porque eu sou fit Parti pra casa Que ainda tenho que... Tenho que editar vídeo Ainda tenho que editar o vídeo Terminar o vídeo de quarta-feira Terminar e começar a editar o vídeo De sexta-feira E... Aí... Depois de editar o vídeo de domingo Ferenete e cão, meu irmão Ferenete e cão, meu Meu, vocês acreditam que até a cliente me chapou Por conta da... Da minha orelha Que tava daquela máscara Olha lá Aí, mãe Até a cliente me chapando, hein Viu? Falar, hein? Faz umas máscaras mais larguinhas O seu cabeçudo, pô Jura, mãe Ela viu Eu sou fit E vai acabar a bateria da câmera Galera, é o seguinte, ó Eu tô aqui no final do vídeo Só pra explicar um pouquinho pra vocês Eu sei que já passou Mais de uma semana praticamente Que vocês estão me perguntando sobre isso Hoje que eu tô postando esse vídeo Que vocês estão assistindo agora Vocês viram que eu tive que borrar nome De um local que eu acabei indo Mas, enfim É, do que se trata? Se trata do hospital Um hospital onde eu nasci É... O que acontece? Esse... Esse vídeo Ele deu muitos Mas com muitos Problemas Como vocês puderam ver Eu tive que excluir o vídeo Esses problemas que eu tô dizendo Esses B.O.s que eu tô dizendo Que aconteceu Por conta desse vídeo Eu não posso incluir aqui no vídeo Como pode dizer O YouTube Ele vai entender de uma forma Totalmente Vocês entendem? Eu peço mil Mil desculpas Pra quem não conseguiu Assistir esse vídeo Foi um vídeo que eu me dediquei muito Na hora de gravar Na hora da edição Entendeu? Eu perdi praticamente dois dias Ou mais Editando esse vídeo Meu Ficou um vídeo sensacional Vocês não tem ideia O quanto que eu gostei desse vídeo Ficou quase 50 minutos de vídeo Se eu não me engano É meio que frustrante, sabe? Tipo, você Demorar tanto num trabalho E você ter que desfazer assim, ó Num piscar de olhos Tá ligado? Eu Eu não posso falar mais sobre isso Sobre o que se trata Tá ligado? Porque o YouTube vai Eu, YouTube Te amo, YouTube Eu quero aproveitar esse gancho Pra dizer um bagulho pra vocês Agora falando um pouquinho mais sério Pessoal Vamos lá Eu odeio Tentar falar sério Eu não consigo Esse tipo de conteúdo Pessoal Acredito que muitos de vocês Saibam que é muito complicado A gente pode Se ferir Se machucar Acontecer diversas coisas Que vocês estão ligados Então assim Pra vocês terem noção O YouTube não monetiza A maioria desses vídeos Porque ele entende Que seja um vídeo Não sei Eu não entendo direito Mas ele entende De uma Que é Como posso falar? É a mesma coisa Você gravar um vídeo Com um Airsoft na mão Um Airsoft Que é uma arminha de brinquedo O YouTube vai entender Que é um vídeo De risco Que denigra alguma coisa Sabe? Alguma Vocês entendem? Eu não sei explicar direito Pessoal Eu sou muito boçal Pra esses bagulhos Mas o YouTube não entende Que seja um vídeo Que agrada ao público Quem me conhece Sabe que eu não sou De ficar assim Ah pessoal Deixa o likezinho aqui E pá tal Eu sou bem assim Se você gostou do conteúdo Deixa o like Deixa o seu comentário Compartilha Tá ligado? Mas Às vezes eu tenho que reforçar isso Infelizmente Eu não gosto Fazendo isso Mas às vezes eu tenho que reforçar isso Por quê? Porque o like E comentário E compartilhamento Faz com que o YouTube Enxergue que o vídeo Ele agrada ao público Entende? Então assim Quando tem esses vídeos de exploração Pessoal Na moral Se vocês puderem Dê total apoio De verdade Porque são vídeos Muito complicados De se fazer Sobre esse pior Que aconteceu Do vídeo do hospital Não foi a primeira vez E já aconteceu Uma vez Que foi muito Pior Ah eu não posso falar Mas foi um pior Muito maior Que esse do hospital É meio frustrante Eu me esforço muito Pra produzir esses vídeos Pra editar esses vídeos Eu faço com tanto amor Tanto amor E tipo Do nada Eu ter que escolher um vídeo É meio complicado Mas enfim Pessoal Tá tudo certo Tudo certo Graças a Deus E é isso Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Apoia Porque Nos ajuda muito E é isso Pode ir pá É bem que minha mãe Fala Para com isso Para com isso Eu vou começar A gravar bolo Com a minha mãe Eu vou começar a gravar bolo